Prefeitos aqui no Balneário Camboriú a partir de agora é o seguinte, não adianta você subir no palanque, prometer que se vai passar todas as ruas, vai distribuir ouro para a população, todo mundo vai ter creche, segurança, habitação, saúde de primeiro mundo. É o seguinte, se você não cumprir, preste atenção, vai ter consequências. Até porque os prefeitos da nossa cidade deverão prestar contas das promessas de campanha. Eu recebo hoje para conversar um pouco conosco o vereador, iniciativa, aliás, o vereador do PP, André Meirinho. Primeiro prazer recebê-lo, tê-lo aqui no Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Tudo bem, André? Tudo em paz? Tudo certo, boa noite, Grão, boa noite, Cléo, Marcela, todos os ouvintes da Rádio Menina, os que nos assistem na TV Mocinha. Prazer estar participando aqui do Canal 100, poder conversar com a nossa comunidade sobre as nossas ações aí no Legislativo. E hoje eu te convidei para você falar dessa ação que eu achei fantástica. Quer dizer que os vereadores já aprovaram, os prefeitos vão ter que prestar contas. Como é que vai ser, André? Como é que você chegou nesse projeto? Exato. Sigrão, esse projeto foi baseado em outras cidades. Tem cerca de 57 cidades no Brasil que já tinham esse plano de metas. O que nada mais é exatamente do que o prefeito é eleito com um plano de governo, a população escolhe aquele prefeito pelo seu plano de governo. Então, nada mais justo que as ações lá prometidas, que elas venham a fazer parte do seu cronograma de ações. Então, o que o projeto define? Que o prefeito, assim que tome posse, ele, nos primeiros 90 dias, ele tem que transformar todos aqueles projetos, aquelas promessas, em números, em indicadores, e que a população possa avaliar no decorrer do mandato. Por exemplo, vou diminuir o tempo de espera por uma vaga na creche. Quanto vai diminuir? Vou aumentar o número de guardas municipais. Quanto? Vou diminuir o tempo de uma cirurgia, vou fazer uma escola, enfim. Tudo isso a população tem que poder avaliar no decorrer do mandato. E aí, então, o prefeito vai ter que prestar contas periodicamente, a cada seis meses, com relatórios anuais, mas a população vai poder avaliar direto. Vai ter essa informação, vai ter que estar em site. Então, vai ficar muito claro para a população o que já foi feito. E se não foi feito, por que não foi feito? E no final do mandato, a população vai poder avaliar o prefeito pelo percentual do que executou no plano de governo. Então, aí é uma forma correta de avaliar o prefeito. Não porque é do partido X ou é do partido Y, mas por lá a questão da gestão. Quanto cumpriu do plano de governo? Isso é bom ou ruim? Aí a população vai avaliar. Mas... Aprovado por unanimidade? Aprovado por unanimidade, aliás, inclusive destacar, pude propor, mas o projeto é de autoria de todos os vereadores. Todos os vereadores, a gente levou a ideia, todos aderiram, entenderam exatamente que era uma mudança de paradigma. Exatamente buscando profissionalizar a gestão para um novo momento em que aquelas promessas faraônicas e que vai fazer tudo apenas para se eleger e depois não cumpre. Então, isso vai ficar pelo caminho. Então, para o próximo prefeito... Atinge já o próximo? Já atinge o atual, inclusive. Já atinge o atual. Já atinge o atual. Para o próximo prefeito, nos 90 dias, quando iniciar o seu mandato, ele vai apresentar esses números para a sociedade, vai fazer audiência pública e presta contas a cada seis meses. Para o prefeito Fabrício, como é quem vai implementar, tem que adaptar, vai ter que levantar todas essas informações. Promulgar a lei. Isso já foi promulgado, que daí fica só a cargo da Câmara, como era a emenda da lei orgânica. Sim, sim, a emenda da lei orgânica. E aí, então, o prefeito terá quatro meses para buscar se adaptar. Nós temos, inclusive, já sugestões para o prefeito de como institucionalizar. Tem, por exemplo, o programa Cidades Sustentáveis. Ele já vem com software, com modelos de quais indicadores utilizar, com banco de boas práticas, que vai auxiliar a gestão. E vai ficar fácil, inclusive, para o prefeito gerenciar. Porque, além da população poder acompanhar, para o prefeito gerenciar, de saber que cada uma daquelas obras que ele prometeu, as ações, tudo aquilo, tudo que foi prometido, ele vai poder também, mais facilmente, cobrar dos secretários e acompanhar o que está sendo executado. O prefeito nada mais é do que um grande síndico. Está ali, está por apenas um tempo, mas para representar os interesses da nossa sociedade. André, se ele não cumprir as metas, tem alguma pena, alguma penalidade? A sanção não está prevista na lei orgânica, nessa emenda que foi feita. Mas estaria deixando de cumprir a lei orgânica. Então, automaticamente, a questão de improbidade está sujeito à questão de improbidade. Eu vou julgar no final do seu mandato, se merece ou não merece. Exatamente. E isso significa que o prefeito vai executar tudo o que prometeu lá no plano de governo? Não. Não necessariamente, até porque isso muda no decorrer da gestão. Vai surgindo outras prioridades, às vezes as coisas não podem ser cumpridas. Mas, no mínimo, vai ter que justificar item por item e vai ter o percentual no final de cada uma das ações e a população vai poder ver, olha, de tudo o que foi prometido, será que, por exemplo, cumprir 50% é o suficiente? Será que foi um bom gestor? Mas é baseado em números e não é mais em achismo e não é porque é do partido X ou Y. É forma profissional. Então, é um grande divisor de águas, né, Tigrão? E eu acho isso, André. E só ganha, né? Nossa sociedade ganha. Cada um, cada cidadão tem uma política pública que entende que é prioritária. O prefeito escolhe as prioridades para a população, mas todos vão poder acompanhar aquela ação principal, que pode ser da saúde, da educação, da segurança, no turismo, mas vai poder acompanhar tudo de forma muito mais profissional. E, periodicamente, ele vai ter que fazer uma audiência pública, enfim, vai poder apresentar, né? Isso. Isso tem que, tanto nos meios de comunicação, até o município de São Paulo está muito avançado, já esteve aí, tanto na gestão do prefeito Kassab, quanto do Haddad, quanto do Dória. Então, tem o site específico das metas, e a população acompanha, meta por meta, né? A construção da escola, a melhoria do tempo, espera na saúde, a ciclovia. Se deveria o cargo de confiança ou não. Exatamente. Vamos chamar aqui na pública. Exatamente. Todas as metas são previstas de colocar lá, e a população vai poder avaliar e cobrar, né? Vereador André Meirinho, da bancada do PP, aqui de Balneário e Camboriú, da Câmara Municipal de Vereadores. A minha produtora já fez um sinal, né? Sou regido pelo tempo, aquele reloginho sempre, às vezes, trabalha contra mim. Mas achei interessantíssimo, e tenho certeza que o nosso teleovinte também, prefeitos em Balneário e Camboriú, deverão prestar contas das promessas de campanha. Um ótimo projeto, diga-se de passagem. Obrigado, vereador. Obrigado, Tigrão. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar com a população e aproveitar a audiência do teu programa para agradecer a população, como tem contribuído com o nosso mandato, como tem encaminhado as mais diversas sugestões, e é graças a gente poder estar lá representando que podemos encaminhar ações importantes que mudam a vida das pessoas como essas. E sempre disponha da gente aqui da edição do Canal 100. Eu sempre digo que o programa é prestação de serviço à nossa comunidade. Obrigado, bom final de semana, André. Obrigado, Tigrão. Ficamos sempre à disposição. E aí Obrigado.